Questão de número 45 das versões Q ou X da primeira fase da Unicamp de 2019. Tem um texto em comum, para essa questão é as duas anteriores, que a gente já viu, e a questão em si fala o seguinte. Três tipos de laser, comumente utilizados para depilação, têm comprimentos de onda λ1 igual a 760 nm, λ2 igual a 800 nm e λ3 igual a 1.060 nm. Deixa eu grifar esses três comprimentos de onda aqui. Se a velocidade da luz vale C igual a 3 vezes 10 a 8 m por segundo, o laser de maior frequência tem uma frequência de aproximadamente quantos hertz. Então ele quer saber qual é a frequência do laser de maior frequência. Para você resolver esse exercício, você tem que lembrar da equação fundamental da ondulatória, que é realmente, de fato, fundamental. Você não pode jamais esquecer dessa equação. Qual que é ela mesmo? Dessa equação, V é igual a λf. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Dessa equação, eu posso escrever o seguinte, que a frequência é igual à velocidade de propagação dividido pelo comprimento de onda. E o que a gente verifica quando escreve a equação dessa forma? Que quanto maior for o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E, consequentemente, quanto menor for o comprimento de onda, opa, volta lá, quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. São grandezas inversamente proporcionais. Como ele quer saber para a gente, como ele quer que a gente descubra qual é a frequência do laser de maior frequência, ele está perguntando qual é a frequência do laser de menor comprimento de onda. Então, maior frequência significa menor comprimento de onda, que, no caso, é 760 nanômetros. Vamos lá. A frequência máxima, então, é igual à velocidade de propagação da luz C dividido pelo λ mínimo, que é o λ1. Isso vai dar 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 760 nanômetros. Você lembra o que significa nano? Esse prefixo N minúsculo? Nano significa 10 a menos 9. É super importante, é fundamental você lembrar disso. Tem dificuldade nessa parte? Clica aqui nos cards, que tem um vídeo onde eu explico para você esses prefixos e também algumas transformações de unidade de medida. Então, dá uma olhada lá. Se tiver dúvida ainda, manda mensagem. Lembra disso. Vamos colocar aqui 10 elevado a menos 9. Eu vou reescrever isso de uma forma melhor. Vai ficar assim, ó. Frequência máxima igual a 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por... Vamos escrever assim, ó. 0,76 vezes 10 elevado a menos 6. Fica mais bonitinho assim, porque é mais fácil dividir 3 por 0,76. 0,76... Lembrando que ele usou a palavra aproximadamente lá na pergunta, né? 0,76 é aproximadamente 0,75. E 3 dividido por 0,75 daria 4. Então, fica aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 14. 4 vezes 10 elevado a 14 hertz. E se a gente olhar nas alternativas, tem uma muito próxima desse valor, que é a alternativa A. 3,9 vezes 10 elevado a 14 hertz. Então, essa é a nossa alternativa correta. A que nos deixa felizes. E é isso. Diretão, hein? Exercício de nível fácil, esse. Então, esse é um exercício tranquilo, aonde você só precisava saber a equação fundamental do ondulatório, a V igual a λf, e que para ter a maior frequência, você precisa do menor comprimento de onda, e vice-versa. Tá bom? Então, tá feito, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.